Música Ai, finalmente Ah, véi, de novo, cara Ok, isso daqui não é minha casa O portal tá na merda e... Tem skook pra todo lado Hehehe Tô bem feliz com uma notícia dessa, né? Bom, não importa Eu vou andar em cima disso mesmo, não ligo mais Já tô na merda mesmo É, eu tô aqui com a minha light e com os foguetes Ok Eu tô bem diferente Eu pensava que aquilo lá ia me mudar só um pouco Mas mudou pra cara, véi Subi aqui, calma Essas raízes estranhas aqui Ok, tô aqui em cima Aparentemente ali tem alguma coisa E aqui, o que que tem aqui dentro? Ai O que que tem um portal ligado ali? Não, não, eu preciso sair daqui Eu tô com medo, calma, vambora Esse portal pode ser algo ruim Calma, calma, pula O que 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 temos aqui? O que que temos aqui? Isso dá Não tem problema Eu vou andar sobre essas raízes Ela me lembrou alguma coisa Que eu já vi antes Tem skook aqui Bom, aqui tem mil dia do céu É uma árvore lendária Ai, ai Ai, eu não consigo quebrar Tá doendo meu braço Toma, ai Toma, toma Ai, ai Tá, essas árvores É uma árvore lendária Eu preciso sair daqui Esse lugar tá estranho Tem skook pelo chão inteiro E É uma construção Tem skook aqui também Meu Deus do céu E o que que é essa casa com É, essa casa é estranha Mas ok, né Tem um baú Mas eu não tenho nada nessa dimensão Por que que eu vou abrir? Eu não tenho nada aqui Ok, aqui nós temos nada E aqui? Deixa eu entrar na Deixa eu ver aqui Se tem alguma coisa Tem um banheiro aqui O que é isso, Zé? É um livro Registro de R42 Ah, depois eu leio esse daqui Depois eu leio Deixa eu ver o que tem pra cá Não, peraí É, aqui é um armazém Pelo jeito É, qual é o nome? Bife assado Tá precisando de comida É, plantas Construções Ruas Madeiras Nether Equipamentos Tem nada aqui Outros blocos Nada Meu Deus Esse lugar tá meio pobre O que que é essas árvores aqui? Ah, não importa Oh Desculpa que tá bem pouco evoluído aqui Mas tá bom Tem um mercado É E tem uma xolote ali Desenhada Olha lá a xolote Tá, é, ok É O que mais? Esse lugar é meio estranho Mas ok Vamos vir pra cá, né? O que que temos aqui? É É Calma Tem mais coisa pra cá O que que é isso? Isso aqui é uma casa? Pelo jeito, né? É Tem mais alguma coisa ali em cima Calma aí Vamos subir lá Vamos subir Como é que eu descarro aqui? Calma Calma Vamos subir aqui Acho que eu Ah, vou quebrar aqui mesmo Não importa Finalmente quebrou, hein? Tá, vamos vir aqui E vamos pegar Aparentemente deve ser mais um Registro Esse aqui é o 78 Ok Bom Vou usar milagre E vou sair voando, né? Vou tentar procurar um ponto alto Nessa cidade Calma Calma, eu vou tentar ficar aqui em cima dessa placa Calma Ih, não Ai, perdi o controle Catapimbas Calma, eu preciso subir aqui Ah, vou quebrar mesmo Quebra Quebra Quase Quase quebrando Quebrou Ok, essa realidade é bem estranha, viu, cara Ó, tem um cogumelo gigante aqui Deixa eu ficar aqui em cima, que é melhor Bom Esse lugar é bem estranho, cara E é gigante Tem uma audacidade pra lá Ó, tem um livro ali Agora que eu vi Calma, deixa eu pegar Esse daqui é qual? Ah, deixa eu ver aqui 77 Isso, então Isso daqui vem aqui Né? Tá certo Vamos procurar mais alguma coisa Se é que tem, né? Bom Tem meu portal ali E tem essa casinha pequenininha aqui Deixa eu ver o que tem aqui Tem alguma coisa Nada Bom Tem a Opa Tem uma Aparentemente uma farm aqui Reconhece esse formato Acho que é uma farm de ferro Reconhece qual esse formato Ai, morri O que? O que? Eu não morri Tá, isso é bom Tá, eu vou fugir Calma Depois eu olho esse lugar Preciso ver o que é aquela farm Mas como é que eu morri E eu voltei à vida? Eu também nem senti Como se minha vida fosse artificial Essa daqui Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dentro Normalmente é pra ter algum tipo de bicho aqui Tipo, sei lá Um zumbi Um village Bom, o que que temos aqui? Meu Deus É um bloco de comando Como isso daqui tá ali, cara? Meu Deus do céu É o registro do dia 100 É o último, então Bom Eu acho que eu vou pegar madeira daqui Acho que não faz diferença não Não deve ter problema aí, imagina Bom, vamos quebrar aqui a madeira Que eu vou fazer uma crafting table Que eu tô precisando E eu não quebrei ali Preciso voltar aqui em raridades É, fico caindo sempre nesses lugares Errado aí Meu portal deve tá quebrado De certeza Ah, tem um livro aqui Dando sopa Peguei Ele é qual Sessenta e um Então vem Antes desse 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 aqui Nossa, esse skook Tá me fazendo mal Mas ok Seguimos em frente Bom Eu não sei o que eu faço Da minha vida Vamos pra Aquela vila nova Eu diria, né É um lugar Que pelo menos Não tem skook Mas tipo Eu acho que é um lugar novo O que que é isso daqui? Tratamento de água Skook Ok, né Vou entrar Nossa, que tá escuro, hein Vou entrar aqui O que é uma sala de comando Pera, o que que tem aqui? Meu Deus do céu Caraca, eu caí ali Calma, eu vou embora Eu vou embora Esse lugar é estranho Meu Deus Tem skook aqui Mas tá contido, eu acho É, tá contido Bom Que tamo Aparentemente Não sei o que é isso Acho que deve ser Provavelmente Uma farm Eu acho que é uma farm De Esqueci o nome Do que é isso Ok, né Tá saindo partículas Normalmente não é bom É bom Não sei o que que é Então não posso falar nada Tem um castrela aqui Mas Deixa eu ver O que que tá escrito Ah não Isso daqui não me engana não Certeza que deve ter Me passado em secreto Nada 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 Deixa eu ver Acho que não tem Ah tem sim É O que eu coloco aqui É Pode ser isso daqui Foi Vou deixar aberto Deixa eu ver aqui Aqui tem Não sei Ah deve ter um bloco skook ali Um sensor Então Calma que eu vou quebrar aqui Quebra Não quebra esse caramba Meu Deus não quebra Aí Finalmente É Ali realmente É Tem um skook ali Nossa Tô muito mal Bom Acho que eu tenho que sair Pera aí Tenho uma ideia Pra abrir ali então Caramba Fechou Pega Aí Tenho uma ideia Pessoal De como Abrir aquilo lá Calma aí Calma Que tem um bloco estranho Aqui ó Que que é isso Ah tem um pistão Então calma aí Que eu vou cavar aqui então É Tem coisa aqui Tem um corredor Calma que eu vou tampar Aí É Vou tampar Que lugar escuro Deixa eu ver Que tem pra cá É Meu Deus Eu não enxergo nada Eu vou colocar qualquer coisa Aqui Não importa não Tem um monte de porta Falando nisso Não consigo abrir E Consegui Não sei como Mas abri Será que funcionou? Bom Abriu 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 Consegui Tô aqui E Que caracas É esse lugar É Saída Não quer ir embora ainda É Laboratório da Ana E laboratório Ai meu nome de novo Meu Deus do céu Que que eu tô me metendo Deixa eu ver O que que tem aqui Calma Vamos investigar Né É Tá É uma loja Aqui em cima Que que é isso Pera Isso tem aqui um desinfectador Ai Calma Que eu vou colocar alguma coisa Aqui Pera aí Vou tentar me desinfectar Me des... É não sei falar Pera Me desinfectar Calma aí Deixa eu colocar Aqui Perfeito Acho que foi Deixa eu guardar Bom Vamos tentar Né Ai Nossa Ai Tô dando muito Nossa Meu que deu na cabeça Ai Ai caralho Nossa Ai 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 Fecha Ai 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 Caraca Foi Caraca Nossa Que dor Ok Já foi Nossa Ok É Vambora Eu não gostei Dessa ideia É Ok Eu tô um pouquinho Tonto Deixa eu ver O que tem aqui Anas Lab Acho que não deve ter Nada Por enquanto Eu não sei Como que tem A mencionamento Dela Aqui Eu tô ligado Que eu tô no meu Multiverso Mas por que O nome dela Aqui Bom Não importa Tem mapa Meu Deus do céu É Tem um negócio Aqui Que eu vou colocar É Deixa eu ver Se tem alguma coisa Aqui Nada 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 Né Nada Pra variar Bom Vamos embora Acho que agora Podemos sair Né Vou sair Pela saída Do irmão Lendo Por lá Não vou Voltar Não Carmo Vamos ver O que tem Aqui Espera O que é Aquilo Ah Dá pra roubar A coisa Aqui Da hora Deixa eu apertar Esse botão E é Bom Bora Corre Corre Apertar Aqui E GG Deu certo Tamo no meio Da rua Mas ok Vamos sim Juro que está Tudo bem Vamos ver O que tem Aqui Livraria Da Ana O que temos Aqui Temos Nada Nossa Mas a cidade Tão Bonita Como é que Não tem Ninguém Aqui Está Estranho E é muito Estranho Isso daqui Está muito Estranho Dentista Nada Nessa loja Aqui Nada E essa outra Nada Também Está muito escura Mas não tem Nada O ponto zero Tem uma pessoa Ali Deixa eu falar Com ela Alô O ponto zero É lindo Ok Eu vou embora Essa minha É doida Temos aqui Nada Na construção Eu acho Aqui nós temos Acho que é uma Delegacia Deve ser isso Aqui nós temos Alguma coisa Nada Também Mano Está tudo vazio Aqui Cara E eu Enrosquei Aí foi Bom O que mais Que a gente tem Aqui Essa O que Eu vou ignorar Que que Isso Fechado Fechado Vamos entrar Espera Isso daqui É aquele negócio Que está Em todo lugar Ok Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou sair daqui Eu preciso Eu preciso Eu vou sair daqui Esse lugar Está muito estranho Cara Bom O que nós Temos aqui É a loja Vermelho Deve ter Um laboratório Tem uma pessoa Aqui Agora O caos Deve ser Destruído É Eu concordo Em um ponto Mas Como você sabe Disso Não me pergunte Eu vou embora De fininho Calma E mete o pé Como é que Ele sabe Do caos É Será porque A cidade antiga Foi inteira Destruída Bom Vou apertar Os botões Aqui É É Ok Bom Ok Eu vou Entrar Nessa casa Aqui Acho que Não deve ter Ninguém Coloca Não Problema Vou Colocar Um bicho Aqui Nem Vamos ver O que tem Aqui Armazém Acho que Tronto De filho Calma Tem um mapa Geral Isso Aqui Minhas Carnes Aqui E o Tanto De pessoa Que já Se cadastrou Aqui Eita Pega Quanta Coisa Calma Que eu Vou Tirar Esses Livros Aqui Vou Pegar Essas Coisas Ficar Boladão Calma Deixa eu equipar Armadura Aí Aí Tem Uma Caixa Chucre Que tem Aqui É Que que é Isso Paulo Pone Oito Ah né Cada Uma Que se Me Invente Bom Ok Vambora Ó Vamos ver O que mais Que nós Tô trajado Agora Bom Que mãe Que eu Tenho Aqui Vou Vim Pra cá Mesmo Aí Fecha Vamos voltar Lá Que eu ainda Quero ver Umas Coisas Agora Que eu Tô Podendo No Caso Ai Caramba Nossa Perdi o Controle Nossa Perdi o Controle Ó Deixa eu Ver se Tem Alguma Coisa Importante Nesse Irmãzinho Meu Deus De Seu Não Dá Pra Enxergar Nada Meu Deus Não Se Enxergar Nada Cara Que que é Isso É É A Broba E Obsidiana Tá Dá Pra Construir O Portal Tá Bão Eu Preciso Arrumar Um Flint Um Ferro Mano Não Que Enxergar Nada Cara Deixa eu Ver se Tem Uma Coisa Aqui Nada Esquece Calma Deixa eu Quebrar Aí Não Dá Pra Enxergar Mano Não Dá Pra Enxergar Nada Cara Calma O que Tem Aqui Eu Não Consego Ver Nada É Calma Tem Que Procurar Minério Cara É Não Deixa eu Ver se Ah Esse Tá Aqui Ok Uma Barra De Ferro Não Peguei Duas Já Foi Guarda Tijolo Que Eu Peguei É Eu Não Sei O Que Tá Aqui Portas E Cercas Outros Blocos Da Natureza Nada Aqui Bloco De Luz Faz Tempo Que Eu Não Vejo Esse Bloco Mas Ok Né Vamos Colocar Aqui Cadê Aqui Só ir Colocando Aqui Qualquer Lugar Aí Dá Pra Enxergar Bem Melhor Agora Bom Preciso Ir Atrás De Um Flint And Steel Não Só Do Flint Na Real Né Que Aí Eu Faço Um Flint And Steel Tá A Gente Tem Rua Construções Areia Construções De Novo Não É Não Sei Eu Vou Clicar Vai Pode Concreto Madeira Do Nether Mapa Esforço Difícil Nossa Esse Skook Tá Me Fazendo Mal Mas Ok Bom Eu Acho Que Explorei Tudo Né Vou Procurar Um Lugar Pra Me Ficar Só Pra Me Dormir Que Eu Já Tô Ficando Com Sono Cara Meio Tá De Dia Nessa Realidade Mas Skook E Aparentemente Um Barril Aqui Tem Nada Vou Quebrar Problema Vambora O que Tem Aqui Acho Que É Um Cofre Ou Algo Do Tipo Vou Morar Vou Dormir Aqui Mesmo Foda-se É Eu Acho Que Eu Vou Dormir Aqui Pessoal Eu Vejo Vocês Em Breve Adeus Son Ninguém